Então, a primeira coisa nesse caminho é saber o que nós vamos obter depois com o sucesso, na perfeição dessa prática. Isso é uma coisa... Se nós vamos fazer um curso, por exemplo, um curso de língua em inglês, por exemplo, então, sabemos que estamos assistindo esse curso para falar inglês. Mas assim, em parte, qual é o objetivo? Então, vocês ouímos amar a Deus, mas sabemos exatamente o que significa isso. Vocês estão entendendo? Estão compreendendo? Sim. Está claro? Sim. Claro. Desculpem, estou me esforçando. Então, essa é a primeira coisa. Nós outros estamos tentando nos qualificar para ser um servinte. Não o patrão, o senhor, mas ser um servinte. Não é muito desejável para as pessoas em comum. Em geral, desejar ser um servinte. Nós outros nos esforçamos muito para se tornar chefes. O chefe, os mandatários. Mas não é um servinte comum. Mas talvez a palavra servinte não seja há uma conotação percorativa. Mas na dimensão espiritual, nós outros somos pessoas amorosas. As almas são, por sua natureza, seres, entidades muito amorosas. E quem ama, tem uma característica muito pontual, que é a atitude de cuidar, de desejar o melhor para o outro. Mas assim, quando um ama, de hecho, alguém, ele tem o desejo de ver a felicidade da pessoa amada. Mas assim, então essa é a dimensão espiritual. Todos nós outros, como almas, somos assim. Mas perdemos, perdemos essa condição. Aqui, neste mundo, podemos perceber, muito facilmente, que há muito desamor. Desamor? Sim. E por isso é tão difícil viver aqui. Muito difícil, os relacionamentos, muito difíceis. Intentamos, de muitas maneiras, chamar a atenção de uma outra pessoa, com muitos arreglos materiales, tornando nosso corpo atrativo, ou criando muitas, muitas situações para que possamos atrair a atenção de uma pessoa, ou atrair afeto de uma pessoa, interesse, muitas coisas assim. Mas esses arreglos materiais podem funcionar um pouco. Mas se a pessoa não tem um coração purificado, justificado, se a pessoa não tem amor, esse desejo de cuidar, de servir, não passa muita coisa. Mas assim... Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, o objetivo, propaga, aula, nós outros queremos, algum dia, ser capaz de poder servir, amorosamente, puramente, la suprema personalidade de Deus, e todas as pessoas. Isso tinha que estar muito claro. Porém, no entanto, no entanto, não, no entanto, não, todavia, nos acercamos desse processo da consciência de Cristian, muitas vezes, porque estamos com problemas, estamos sofrendo alguma coisa, estamos passando por um momento de dificuldade, então, queremos uma solução para nossos sofrimentos. Então, o nosso acercamento desse processo não é, pode ser que não seja exatamente com a ideia de que eu quero ser um ser amoroso. Entende? então, praticamos esse processo tentando apenas amenizar nossos sofrimentos, entende? Isso assim, qualquer coisa. Há muitos motivos pelos quais nós nos acercamos da consciência de Cristian. Às vezes, porque conhecemos alguma pessoa interessante e temos interesse nessa pessoa. Então, já eu fiquei interessado naquela pessoa. Então, assim, muitas coisas. Então, devemos reflexionar sobre isso. O que me trouxe a cá? que que me trouxe? Você que está vindo pela primeira vez, como é o seu nome? Marcela. O Marcelo. Que que trouxe a cá hoje? Curiosidade, provavelmente. Curiosidade. muito bem. vinha às reuniões e me disse que vai fazer bem. E, bom, me convidou. Não sei muito bem de que se trata, mas estou com. muito bem. Então, por isso que estou falando sobre esse ponto, para que você, que está chegando pela primeira vez, entenda muito bem. E não só para você, todos nós outros, muitas vezes, ouvirmos o propósito. e ficamos envolvidos com outros aspectos, porque há muitas coisas como você pode ver roupas e flores e mantras e podemos ficar atraídos por alguns aspectos, mas essas coisas são superficiales. não é o cerne do processo. Então, eu estou falando sobre o propósito para nós outros não desperdiçarmos tempo. Nas escrituras, Bacterino Taku explica que há muitas outras escolas de práticas espirituales que se utilizam de muitas das nossas práticas como mantras e fazem cerimônias e rituales, mas eles não estão interessados em desenvolver amor por Deus. Eles têm outros propósitos. É muito semelhante, muito parecido, mas não é. e muitas vezes nós podemos, às vezes praticamos a consciência de Krishna, não com essa motivação exatamente de desenvolver amor. Queremos paz, queremos nos liberar de nossas atividades pecaminosas, nossos karmas negativos, mas não praticamos com a intenção muito clara de desenvolver amor por Deus. O melhor é o serviço amoroso. Porque amor pode ser muito romântico, não muito prático. É uma palavra de uma atividade prática. Não é uma coisa imaginativa, algo simplesmente emocional. Para a perfeição é serviço feito com amor. Essa é a perfeição. Serviço feito com amor sem nenhuma ou outro interesse egoísta, personal. É amor desinteressado. Não é assim? Amor desinteressado. Então, dito isso sobre a meta, o que devemos fazer para obtener essa meta, que para nós é a perfeição da vida. Não há nada mais sublime, não há nada mais elevado do que essa atitude, atitude amorosa. Ustedes já reflexionaram sobre isso? Você, Marcelo, você pensa que há algo mais elevado do que o amor desinteressado? Não o tenho muito praticado. Mas podemos compreender como o mundo, como nossa vida seria diferente? Seguramente. Claro. tudo que nós outros vemos nesse mundo de violência, desigualdade, tudo se deve ao desamor. E nem precisamos falar muito do mundo em nossa vida personal, muitas vezes, em nossa intimidade com nossos filhos, com nossas pareiras, assim, o desamor, com a falta de verdadeiro amor. Então, a vida seria muito diferente, esse mundo seria muito diferente, porque é isso, é isso que falta. Para um padre, explica que não há falta de nada, nada, de nada, mas, uma coisa, consciência de Deus, amor, é a única coisa que falta neste mundo, porque Deus nos dá tudo, não é? Quanta abundância, abundância, quanta abundância, porque faltam coisas para certas pessoas, por que que há pessoas que morrem de hambre por falta de cuidado, com tanta riqueza, com tanta tecnologia, tecnologia, tanta coisa, tantas facilidades, e há milhares, milhões de pessoas que ainda morrem de hambre, ou por falta de assistência, ou por violência, violência deliberada, isso é absurdo, entende? Nós outros nos acostumbramos com todas essas coisas, são tantas notícias assim, que ficamos como que acostumbrados com tudo isso, pera, isso é um absurdo, absurdo, entende? Absurdo, não era para existir essas coisas más. Então, a consciência de Krishna é um processo que tem como objetivo tornar as pessoas, que não são essencialmente pessoas, materiales, são, a verdadeira pessoa é a alma que habita este corpo. O corpo material é apenas uma vestimenta, não é a pessoa, a pessoa sou eu, a alma, sou eu que estou falando com vocês aqui, através desse corpo, corpo, como? Cuerpo. 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 cá dentro estou utilizando as cordas vocales para produzir esse sonido que nós chamamos de palavras, vocábulos. e assim nós outros estamos nos comunicando. Pero so jo alma. Então, o processo é que a consciência de Krishna é que nós outros, almas, possamos recobrar nossa consciência original de seres amorosos que perdemos devido ao nosso contato com o mundo. Meio melhor dizendo com a cultura humana, a cultura pervertida, pervertida, a cultura de desamor. Assim como o ninho vai aprendendo crescendo e aprendendo essa cultura. Nós outros também aprendemos essa cultura de desamor. Então, agora precisamos cultivar a cultura do amor. A alma tem que despertar para isso. Ela tem que ouir sobre isso. Ela tem que estudar sobre isso. porque da mesma maneira, da mesma forma que aprendemos a cultura do desamor. Desamor, então, também precisamos estudiar ou ir a cultura do amor. Isso é a consciência de de Krishna o processo. Então, há todas regulações, regras, princípios que foram delineados, delineados, foram estabelecidos pelas autoridades, as autoridades, pelas pessoas que entendem perfeitamente sobre esse assunto, sobre esse tema. Entendem? Não foram essas regras, esses princípios, não foram estabelecidos por qualquer um. Então, assim como nós outros vamos a um hospital, a um consultório, quando estamos com problema de saúde, alguma enfermidade, procuramos uma autoridade que estudou muitos anos, que tem experiência prática para cuidar de nós outros. Então, quando nós outros entendemos que nossa alma está enferma, vamos procurar um médico de almas, uma medicina para a alma, não é medicina comum, a carne, qualquer tipo de medicina, igual uma medicina comum, a carne, há muitos remédios, como fala remédio, remédio também, remédio, remédio para dolor de cabeça, remédios para desarranjo intestinal, para o sin desarranjo, desarranjo intestinal, pero para a alma, qual é o remédio, qual é a medicina para curar a alma dessa enfermidade. Então, os médicos de alma criaram toda uma medicina, toda uma medicina material, é uma medicina espiritual. e o centro, a coisa mais importante dessa medicina, é proporcionar um convívio, convívio, contato com a suprema personalidade de Deus e com as almas purificadas. essa esclarecência de todo o processo. Entende? Sim. É claro isso? Sim, sim. Convívio? Convívio. Convívio. Convívio significa, é muito parecido com Yoga. Yoga, a palavra Yoga vem de raiz sânscrita Yoga, significa ligar duas coisas estão separadas, então eu conecto. E quando eu conecto, crio um convívio, porque as coisas estão muito cercanas. Entendem? nós outros hoje em dia estamos muito conectados com o que? Com o mundo. Mas isso todos estão antenados? Abra assim? Não. Sabe uma antena que capta as coisas? Então antenados e conectados em português fala também antenados significa que a antena está ligada. Entende? A palavra é sim. Estamos aqui convivindo com todo esse mundo através dos meios de comunicação e tudo, né? Trabalho, preocupações, entende? Imersos nesse mundo. Um pouquinho com Deus para muitas pela maioria das pessoas o convívio, o contato com Deus ou com as coisas espirituais é muito pouquinho. Só quando um não precisa está muito aflito, muito angustiado aí ele procura Deus ou está precisando de plata quando alguma coisa assim tem uma enfermidade aí cria um pequeno convívio com Deus pequeníssimo pelo todo processo todo nos acercarmos de Deus. Contato, convívio com Deus e seus devotos. As almas que estão ainda purificados ou em processo de purificação. Porque a purificação do nosso coração não se dá de uma forma instantânea, imediata, é uma coisa que dura, pode durar vidas, pode durar vidas, depende, pode ser muito breve, pode durar muito, depende do esforço de uno com relação à prática, tá bem? Então, dito isso, então, vocês, assim como no início eu falei que no processo tinha como objetivo desenvolver essa atitude de serviço amoroso, essa atitude amorosa, né? Então, também, o processo tinha como principal objetivo nos acercarmos da substância purificatória purificatória, a substância purificadora, purificadora, entende? Como vamos purificar sem uma substância? Então, é como eu quero limpar aqui, aí, substâncias, substâncias? Substâncias. Substâncias apropriadas para limpar a cara e para limpar o nosso coração. Todos vocês conhecem, há aqui na Argentina algum produto no mercado para limpar o coração. então, essa substância é Deus, é o contato com Deus, é uma conexão sutil que se obtém através da meditação, da oração. Entende? Então, o principal, o coração é o centro da alma, simbólicamente, claro, não é um coração que põe o sangue, o coração é a intimidade, é o que há de mais profundo, o coração. então, esse coração precisa se conectar com o coração de Deus. Assim como numa relação, quando duas pessoas se gostam muito, coração e coração, não é assim? se não há essa interação, interação, não é muito boa, não? Uma pessoa está ali, presente de todo o coração, mas a outra pessoa está pensando no futebol, porque a Argentina perdeu o jogo. O jogo ayer. o jogo. Então, não há conexão, não há contato, então, o processo é que o nosso coração se conecta com o coração de Deus. Há uma verdadeira presença, presença? Presença. Há que ter presença. Temos que estar aqui, agora. Há um dito que outro dia eu vi uma palestra de um psicólogo famoso no Brasil e ele estava falando de uma passagem de uma escritura, um texto de um autor em que ele falava de um diálogo entre o diablo e um jovem. e ele e ele hablava assim que o diablo é assim que fez. Tinha uma estratégia para envolver todos nós outros. e o diablo falava vocês têm que fazer que as pessoas não pensem no presente, não vivam no presente. Essa é a estratégia. As pessoas têm que pensar apenas no futuro e no passado. Porque no presente há gratitud, há amor, as coisas acontecem no presente. Entendem? Então, se eu não quero que as pessoas pensem nisso, que elas façam isso, então, que elas fiquem no futuro, porque no futuro não passa nada. Ou que fiquem no passado, porque também não passa nada. Mas o diablo pensou um pouquinho mais e disse, nem no passado, porque o passado pode trazer gratitud. Uma pessoa pode sentir gratitud pelo passado, entende? Então, que elas fiquem apenas no futuro, porque no futuro há muita ansiedade sobre o que vai passar, angústia, medo. então, está apenas no futuro, isso é o que passa hoje em dia, as pessoas sofrem porque estão muito mais no futuro do que no presente. Então, eu fiz apenas um parêntese para explicar para vocês que muitas tradições falam muito de estar presente, de fazer as coisas aqui, agora, com muita consciência. Então, essa atitude, podemos dizer que é uma atitude em que uma pessoa está muito entusiasmada por viver a espiritualidade, crescer. Então, é uma demonstração de muita avidez por vida espiritual. Então, assim, eu começo a falar para vocês sobre como nós outros, se nós outros queremos obtener sucesso nesse desenvolvimento, a primeira coisa, precisamos ter muito entusiasmo pelas práticas que nos acercam de Deus, como, por exemplo, cantá-lo santos nombres de Deus, como adorá-lo no altar como cozinhar, como fazer as coisas para serviço, estou tentando, estou me esforçando para contemplar a presença de Marcela, porque aí muitos de nós outros já estamos familiarizados, então, mas aí muitas técnicas de como permanecermos cerca de de Deus. Então, por exemplo, nós outros, quando estamos cozinando, cozinamos com a intenção de oferecer a Deus aquilo que nós outros estamos fazendo, então, isso é uma espécie de conexão. Então, tudo o que nós hacemos, tudo o que nós presenteamos, todas as austeridades que hacemos, tudo o que hacemos, hacemos com uma atitude de gratitud, de satisfazer a pessoa suprema. Então, nós temos todos esses princípios que os médicos espirituais nos ensinaram. Então, a primeira coisa é que temos que ter muito entusiasmo em fazer o que eles nos ensinaram, entende? Isso é fundamental. Não pode existir perecer pereza. Pereza. Pereza é preguiça. Em português. Pereza. Vocês entendem que é pereza? Sim. Já sentiram pereza? Sim. Então, um tem que ter muito entusiasmo. E quando uma pessoa, quando alguém tem muito entusiasmo por algo, ele se dedica, ele organiza sua vida para fazer aquelas coisas que tem que ser bem feitas. Então, por exemplo, se uma pessoa, eu me iria cá, que há muitos barquinhos, as pessoas velejando, veleiros, não sei se há uma competência, segunda coisa, mas competência? Sim. Hã? Sim. que tem mártir blanco. Sim. Sim, muitos. Interessante. Então, imagine que deve ser muito agradável, não? Estar no mar, o vento, e tudo isso. Agora, uma pessoa que está muito apegada a essa atividade, tem que ter disciplina, aí é, estava chovendo, choveando, muito frio, e eles estavam no meio do mar, imagina, o chove, o mar muito frio, e viento, e eles estavam aí com muito entusiasmo. acordaram temprano, não podem comer qualquer coisa, aí que tem atividade física, não é assim? Aí, há muitas coisas, não podem ficar bebendo, dormindo, qualquer hora da noite, indo para fiestas, não? Vocês acham que é possível, isso não é saudável, entende? Então, vocês, um devoto, uma pessoa que quer despertar seu amor por Deus, tem que entender também entusiasmo. Que horas um vai para a cama, cama, dormir, meia-noite, uma hora, duas horas da manhã, vocês acham que isso é favorável? Como nós outros acordamos, está entendendo, Marcelo? Está compreendendo? Sei, de enero. Se você está entendendo, compreendendo. Sim, perfeito. Sim, sim. Então, nós outros teremos muitas práticas de meditação. É muito importante. Trabalhar com a mente. É muito importante. Não só os braços, as pernas. A mente que controla tudo. Se alguém tem um ambiente saudável, o corpo segue. Quantas doenças psicosomáticas há? Quantas? Porque a mente não é saudável, o corpo não é sano. Entende? Então, tem que trabalhar muito com a mente. Então, tem que ter disciplina. a primeira coisa que Lupa Goswami fala em seu livro O Padre Chambrita respondendo a pergunta de você, como o teu nome? Banque Bihari. Banque Bihari. Banque Bihari. Então, a primeira coisa é esse entusiasmo. se eu vou meditar pela manhã, então, eu tenho que me preparar antes, dia anterior, dormindo temprano, comendo um pouquinho, se nós outros comemos muito, amanhecemos muito mal estados e tem que tomar meditação. é tão bom quando acordamos dispostos com um sono reparador, entende? E vamos meditar, e a mente ajuda a nós outros, entende? A mente se torna nossa amiga, mas quando não fazemos bem no dia anterior, então, a mente dá muito trabalho, sua mente dá trabalho para meditar, pensa em muitas coisas, hein, Marcela? Sua mente dá muito, és assim? Ó, Cristina, imagina que você tem uma mente calma, pacífica, obediente, então, eu não quero pensar nisso, a mente pensa em outra coisa boa, pena, seria muito como, não? Sim, conquista, isso é possível? Pense em seu padre, Marcela, pensou? Ah, sua mente obedeceu a você? Su mente obedeceu a você? Ah? Então, entende que estou? Sim, tu pode dizer para a sua mente o que ela tem que fazer. Necesita treinamento. Sim, isso é a coisa. Nós precisamos de treinamento todos os dias, porque deixamos a mente muito livre por muito tempo, muito tempo, fazendo o que ela bem deseja. Entende? Então, precisamos de entusiasmo, então, esse entusiasmo é nos preparar e na hora de meditar, sentamos bem, inspiramos, pegamos nossa japa, um rosário de meditação e rei, cristã. Então, vamos, como o provo para nos ensinou, vamos cantar o mantra, produzir os sonidos espirituales, os nombres de Deus e oi. Cantar e oi. Só isso. Esse era o princípio. Não permitir que a mente se distraia para outras coisas. Entende? Só isso. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E assim vamos treinando a mente. Em outras meditações, no vazio ou na respiração, mas nós meditamos em Deus. Primeiramente nos sonidos que são os nombres de Deus. Deus tem muitos nombres e nós meditamos nesses nombres que são da literatura sânscrita da Índia. tá? Então, temos que ter muito entusiasmo em fazer essa meditação bem echa. Cantar e ouvir. Não é para terminar muito temprano. Não há meditação, é simplesmente qualquer coisa. Temos que ser bem feitos. Por que? Queremos desenvolver amor por Deus. Queremos conectar nosso coração com Deus. Queremos convívio com Deus. Contato com Deus. E se não há concentração, não há consciência, não há presença, não há convívio. Simplesmente produzimos um sonido pero nosso coração está em outro lugar, com outra pessoa, qualquer outra coisa, menos com Deus. Entendem isso? Por isso que eu enfatizei no início, o processo é contato. Se a substância não está em contato com o objeto que precisa se limpiar, se limpiar, não há possibilidade de limpeza. Então, nossa mente, o nosso coração precisa estar conectado, concentrado em Deus. Então, nós pronunciamos e estamos ouvindo, estamos ouvindo. Entende? E a mente cai para cá, então, não, não. Já fala isso na Vagavaguita? Aonde quer que sua mente vá, o yoga te tem que trazê-la de volta. É assim? Traer-la de volta. Traer-la de volta. Vocês estão entendendo muito bem. Têm que praticar. Praticar. Então, isso é o início de tudo, esse convívio com Deus, essa prática. entusiasmo utzahá. É desejar fazer isso bem feito. E se organizar para que no momento de la meditação, tudo que eu fiz ayer é favorável para esse momento. Entende? Sim. Então, pode ser que um pense que é muito difícil e eu não consigo. Mas no Pagos Sonho fala de que um tem que ter duas coisas. Primeiro, confiança. Estraer. Temos que confiar em Deus. Confiar que Deus quer muito mais que nós que alcancemos essa perfeição. Entende? Sim. Deus nos acompanha. Está com nós outros. Ele é o mestre supremo. Então, Ele está com nós 24 horas por dia. E Ele nos conhece muito bem. Ele conhece nossas dificuldades. Nossos desafios. Entende? Mas Ele espera de nós outros uma atitude. Uma atitude de continuar, de persistir, de nunca desistir. Entende? Ele está dizendo para nós outros, continue. Eu estou fazendo as coisas. eu estou aqui perto de você e estou assinando tudo. Simplesmente confie-me. Assim como um mestre pode dizer para um aluno, assa assim, 1 mais 1, 2 mais 2, 4 mais 4, entende? Que você daqui algum tempo vai saber fazer matemática. Pero aquele anúnio, o que é isso? O que é isso? Não entendemos. Então, um tem que ter confiança. E a confiança gera, cria insta ou estabilidade. Continuidade. Sem parar. Entende? Então, essa meditação, essas práticas têm que ser constantes, estáveis. E essa estabilidade vem da confiança que estou sendo guiado pela pessoa suprema. Apesar de todas as dificuldades, de todos os sofrimentos que um passa, porque isso faz parte do processo. o coração, quando está sendo limpo, limpiado, então, às vezes, dói. Retirar os orgulhos, 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 é difícil, principalmente sendo argentino. então, dória, então, Deus cria situações em que nós outros vamos poder ver na nossa frente nosso orgulho, orgulho, vamos poder mirar, eu sou assim, não acredito, que dolor, eu pensei que Deus era um santo, mas assim, entende? Mas isso é essa limpeza, está acontecendo, só podemos retirar uma sociedade, como é difícil, uma sociedade, se nós miramos, se não concluir, claro, se eu penso que Deus não tem orgulho, limpear, entende? E depois também há outra coisa que ele fala de paciência, dhairiá, dhairiá significa vem de dhira, dhira significa significa o dhira é uma pessoa que tem muita paciência, que não se perturba diante das dualidades do mundo. Um dia chove, 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 outro dia faz sol, um dia me levanto, me acordo com o pé esquerdo, o pé direito, tem muitas coisas, tem muitas coisas, acontecem todos os dias, mas não importa, pegamos nossa japa, não importa, entende? contato. Não podemos esperar que o mundo cambe, cambe de tal maneira que nada passe desagradável, que tudo seja perfeito. Isso não é possível. Entende? Então, vejam, Rupa Consumbre está falando de condições que precisamos tener relativa a la prática, a prática. Temos que ter entusiasmo na nossa prática, temos que ter confiança, confiar em Deus, não em nós outros, nós somos muito pequititos para confiar que com a ajuda, com a ajuda dele, com certeza, por isso alcançar a perfeição e paciência porque tarda um pouquinho. Tarda. Imagina que para limpiar o coração tarda um pouquinho. Quando nós fazemos um curativo, como é? O corte, como fala como aquelas coisas? Há? Curamos. Há? Quando nos curamos, hacemos curación. Curación? E prega na pele aquelas coisas assim para entrar na sociedade. como como? Uma curta. Curita. Hã? Gases e fitas. Aí, quando você vai tirar? Hã? Duele. Duele? Sim. Aí, tudo. Despacito, despacito. Não. Hã? Imagina nosso coração cheio de orgulho e tantas coisas. Imagina se Deus quer sacar tudo de uma vez. Nossa vida se torna insuportável, mas possível. Tem que ser despacio. Um pouquinho. Tu tens coragem de dizer a Deus. Deus, aça o que você quiser fazer comigo, pero limpe meu coração. É difícil dizer isso, não? Eu estou disposto a tudo. O que você pensa que eu preciso, aça, por favor. Será que nós outros teremos coragem de dizer? Aí, começamos a olhar nossos apelos, não, isso aqui, isso aqui, não, isso aqui, não, não, por favor. Entendem? Vamos, por isso, por isso que é largo, porque tem que ser despacio, porque nós outros não estamos preparados. Então, temos essa prática, com entusiasmo, com paciência, com confiança, entende? E, depois, ele fala de evitarmos a associação com coisas, pessoas que apenas nos inspiram ou que nos influenciam negativamente. Negativamente. Há sentido isso, não? se eu quero me libertar de sociedade, como eu vou me associar com sociedade? E a sociedade, nós outros nos associamos através de pessoas, de livros, de películas, mas assim, a sociedade está espalhada, 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 espalhada em tudo, não é assim? Todas as coisas. então, quando ele fala de associação, ele fala de abandonarmos ou evitarmos contato com a sociedade que pode vir através de pessoas e de tantas outras coisas. Então, isso significa arreglarmos nossa vida, organizarmos nossa vida, de maneira a ficarmos erros de sociedade. É claro isso? Sim. Para não recebermos influência negativa. Porque quando nós nos acercamos e quando eu falo de sociedade, eu estou falando de coisas também, de sociedade assim, grosseira, densa, papel, arena, coisas assim, esse tipo de sociedade, estou falando de sociedades sutiles, ideias, ideologias, crenças, que hoje em dia estão tantas ideias, tantas coisas. Eu ia falar uma coisa para o Lula. Nas ideias modernas, nas ideias de hoje em dia, as pessoas querem cada vez mais liberar tudo, tudo, assim, nenhuma regra, tudo, muitas, muitas. E oímos essas coisas e podemos ser influenciados por essas coisas. Então, essa é a sociedade mais importante, as crenças, as ideologias, entende? Porque elas é quem criam nossa consciência moral. Precisamos tener consciência moral, consciência ética, o que deve ser ético, o que não deve ser ético. E como temos esses critérios, como obtemos esses critérios da sociedade. da sociedade que nos dona os critérios, as pessoas, as escolas, as universidades, os professores, os escritores, entende? Os artistas estão criando, nos dando tudo isso. Então, quando uma pessoa é madura, madura psicologicamente, ela tem critérios muito elevados de moral, de ética, de empatia, entende? De respeito à dignidade de os outros. Então, é assim. E quando nós nos acercamos das pessoas e tantos meios de comunicação, podemos absorver sem perceber coisas que vão depois influenciar nossas decisões. E há coisas muito sutis. Hoje em dia, com a comunicação, como está avançada, então, há meios sutis de influenciar uma pessoa sem que ela perceba. Mas, assim, às vezes, nós vamos comprar uma coisa e nem sabemos porquê. Vamos a um lugar e nem sabemos porquê. votamos num presidente e nem sabemos porquê. É assim. Entende? Então, muito cuidado com a associação. Então, nós devemos, então, escorrer uma boa associação. Entende? Ao invés, ao revés, como? Em vez de nos quedarmos abertos a tudo, não. Devemos fechar as portas e abrir nosso coração para coisas que temos certeza que são boas para mim. Eu tenho certeza. Eu confio. É assim. Não ficado. Ok? Então, ele fala disso, de Sangha Tiaga. Tiaga significa renúncia e sangha associação. Renunciar a associação que não é favorável. E, por fim, ele fala de que significa seguir os passos das pessoas bem-sucedidas que obtinham sucesso. Entende? Não é imitar as pessoas. Pero, se eu sei como é o nome? Kairava. Kairava. Ah, você foi iniciada por um pouco. É, o Bodilotus. Kairava, Chandrika, Vitaranama. Então, se nós outros ouímos dizer que Kairava obteneve o sucesso, é uma devota pura de Cristiano. Então, vamos acercar ideia para como foi que você obtenecesse isso? Pode dizer o segredo do sucesso. Entende? Aí, Kairava, eu cantava Hare Cristiano todos os dias, com confiança, com entusiasmo. Entende? mas como tu haces quando estava com problemas? Entende? Nos detalhes. Então, Rupa Kuswami fala de Sator que é começar a conhecer a história dos Vais Navas. Como eles ... lograram a perfecção. Sim, o que eles fizeram? O que eles fizeram? O que eles fizeram? Entende? Então, e nós outros temos em nossa tradição histórias de tantos Vais Navas. Muitos Vais Navas. Entende? Então, às vezes, eu não vou prosseguir muito mais. Então, às vezes, os devotos faltam. Eu não tenho boa associação para os devotos do templo, agarros. Mas as escrituras, há tantos bons exemplos. Por que vamos mirar os malos? Há quantas pessoas boas para ouvir sobre elas e o que elas fizeram. mesmo fora de nossa tradição, há tantos santos. A tradição cristã, por exemplo, vocês têm uma tradição cristã muito forte aqui, não? Quantas pessoas santas fizeram? Como elas viviam? como era o seu dia-a-dia? As falam assim? Entendem? Seus hábitos. Assim como também quando uma pessoa vive cem anos, cento e vinte anos, o que que essa pessoa, não é? É um objeto de estúdio, não é? O que que essa pessoa comia? O que que ela comia? Não é? Aí já viram isso, não é? E pessoas em alguns países que vivem muito, o que que elas fazem, o que que elas comem, e querem saber, da mesma forma, o que Kairaiva fez, para se tornar uma devota pura de cristã, de o que eu já sei, quero saber, então é assim, então estudamos na vida de Lupa Goswami, os Goswami de Vrindavana, os grandes devotos, Narutam, Shamananda, tantos apaixonados, a vida desses devotos, e nos inspiramos com eles, entende? Então, Lupa Goswami que assim, ele garantiza a perfeição, que nós outros vamos alcançar a perfeição, peraum, se temos pereza, não confiamos, um dia hacemos, outro dia não hacemos, na prática, estamos sempre associados com pessoas e coisas estranhas, estranhas não, estranhas não, coisas equivocadas, entende? E ao invés de conhecermos a história de los grandes Vastapas querendo saber da vida de Messi, como Messi fez para ser um puro, moero, Maradona, Pelé, temos mais interesse na vida dessas pessoas do que na vida de los santos, o que dizer? Vamos ficar aqui mergulhados nessa existência material, vida após vida, vida após vida, nós aceitamos a reencarnação, a alma fica tão envolvida com todas essas coisas, que a única coisa que ela pode desejar é continuar aqui, está tão apegada, tão envolvida, tão conectada, que seu coração com muita mala vontade, mala voluntade, quer sair desse mundo, não quer sair desse mundo, entende? queremos ficar cá, então faltamos, obtenemos um outro corpo, de acordo com nossos méritos, e ficamos aqui, outra vez envolvidos, outra vez envolvidos com tudo, com nossa mente, nosso mundo, e continuando desejando a felicidade através de qualquer outra coisa nesse mundo, e o corpo envelhece, morre e a alma cheia de desejos materiais, eu quero sucesso material, meu corpo não era muito bom, eu queria um corpo mais escultural, eu tinha ovo, eu tinha ovo, 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 azuis, verdes, como, sei lá, e meu cabelo não era muito bueno, tudo nunca haviam uma frustrazione, e assim morremos e a naturaleza vai te dar um outro corpo, e vocês vão tentar ser felizes e sacar um outro corpo, pero vai passar pelas mesmas coisas, entende? então é isso, se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, você tem um há reuniões na Patagonia nisso? não, não? 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 é uma maneira de poder sostener o individual, sei que há devotos em Mariloche, mas não sei que há programas, bem, você vive lá? sim, ah, entendi, espero que vocês tenham, pero hoje em dia, aí, é claro, o melhor está assim, não é? pero, é muito difícil convencer as pessoas, a vida espiritual, entende? sim, poderíamos estar hoje, não é? ocupando algum espaço maior, cantando, bailando, vivendo uma vida saudável, mas as pessoas querem e tantas coisas, então, ou seja, quantas pessoas temos aqui? espero que você tenha oportunidade de prosseguir. muito obrigado, muito obrigado. ok? mais alguma pergunta? Maharaj, no exemplo, muito obrigado por vir a visitar, por sua presença, no exemplo, eu queria tirar as rendas rápidas, as curitas rápidas, às vezes recomenda, no caso específico, de que os médicos dizem que se as sacan rápido, é menos sufrimiento. as curitas rápidas, as curitas rápidas, já, mas não cabe no exemplo, não dá, não é possível, porque aqui é só um, é só um, nós outros temos muitas coisas para retirar, não é só uma, de uma vez, estirar, é como se nosso corpo tivesse muitos, a cá, a cá, a cá, a cá, não é possível arrancar tudo de uma vez, então, se isso, Krishna saca, não é, de uma vez, coisas, sem nem nós outros sentimos, isso é muito bondadoso, Deus, às vezes, faz nós outros esquecer, ouvidarmos certos maus hábitos, coisas assim, sem nem darmos conta de que isso está acontecendo, entende? A maturidade espiritual vai venindo, a compreensão, e dessa forma, ele está sacando muitas coisas, pero, há, 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 há algumas, agora sim, algumas que são, então, nós outros teremos que identificar qual o principal anárquita, impossibilidade, orgulho, ou vanidade, entende? Nós outros teremos orgulha, mas não tem uma coisa, e teremos que resolver essas coisas, não adianta, é uma enfermidade que tende a crescer, se nós outros não tratamos, entende? então, ela é uma forma muito eficiente de diagnosticar nossos anárquitas, é convivir com as pessoas, porque as pessoas dizem, você, você, é muito chato, como é fala chato? aburrida? Sim, muito aburrida. Você, você, ouvido, você é muito aburrido? Como você se sente? Se alguém disser para você, seu nome? Sudeve. Sudeve, você é muito aburrida, como você se sente assim? não muito bem, entende? Mas é assim, às vezes nós ouímos, e se são três, quatro, cinco pessoas que falam, pode ser que uma diga, então, não levamos muito em consideração, mas se a comunidade pensa assim, nós outros temos que estar assim, muito interessados em conhecer o diagnóstico de nossa enfermidade. Quando você tem uma enfermidade, você vai no médico, você não quer saber sua enfermidade para ter nenhum remédio e uma cura? Não sei se vocês já passaram por essa situação, às vezes nós temos alguns sintomas e vamos ao médico e não conseguimos saber, não ter um diagnóstico, já às vezes passa com alguém da família, é muito difícil, porque como há um tratamento se não há um diagnóstico? Entende? Então, nós outros vamos entender isso, deixar muito claro, eu não sei o Jonas sacar, que é mulher, mas nós outros somos enfermos, nós somos enfermos, teremos que entender isso, qual a enfermidade, qual das enfermidades são mais graves, porque temos muitas, então, a comunidade, viver em comunidade, é a oportunidade de obter um diagnóstico, porque as pessoas são espermos que vão refletir o que nós outros somos, então, ao invés de ficar chateado, é como, ficar enorrado, não, então, eu tenho que ver isso, eu tenho que tratar isso, para as pessoas precisam de suas ocupações, então, vamos para por aqui, e muitas graças pela oportunidade de estar aqui com vocês por fazer um pouquinho de serviço graças graças